Olá amigo biomédico, bom ou não? Então, hoje eu estou aqui com as notícias da biomedicina a nível de Brasil. Aberto o edital de seleção de residências biomédicas na USP. Bom como vocês podem acompanhar aqui comigo. Olha lá. Hospital de Rehabitação de Anomalias Cranofanciais, Universidade de São Paulo, USP. Residência Multiprofissional em Saúde, edital 2021 da FUVEST. E essa seleção aqui, as inscrições, elas estão abertas desde o dia 16 e permanecerão abertas até as 12 horas do dia 5 e 8, horário oficial de Brasília. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da FUVEST, bom? E o edital completo, você pode acompanhar aqui o link desse site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E olha só, nós temos aí, edital aberto para residência multiprofissional em síndromes e anomalias cranofanciais, duração de 2 anos, bom? De março de 2021 a fevereiro de 2023. E uma vaga aqui para biomédicos, 4 para enfermeiros, 4 para fonoaudiólogos, 4 para odontólogos e 1 para psicólogos, 3 para serviços sociais. Bom pessoal, então se você faz parte desse grupo, aqui no nosso jornal Residência Biomédica, no nosso canal aqui, nós estamos entregando aqui para você em primeira mão, este assunto. Já publiquei nas minhas listas de transmissões, e hoje venho aqui colocar para você no link da descrição, para você acompanhar. E aí, você está preparando para esse concurso? Faz sentido para você fazer esse concurso de residência multiprofissional na área de Biomedicina, ou na área, como você viu aqui também, de odontologia, ou até de enfermagem? Está preparando? Não. Se não está preparando, vem para o B10X. B10X, nós temos aqui o preparatório completo para esse tipo de concurso, tá bom? Específico e completo para você. Grande abraço, voltamos na próxima edição do nosso Jornal Informativo do Residência Biomédica. Jornal Informativo do Residência Biomédica 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 Obrigado.